Senhor presidente, senhores vereadores, comunidades, acompanham meus cumprimentos. Eu quero me ater, senhor presidente, essa tarde, a pessoa mais importante da minha vida, que é a minha mãe, minha mãe Hilda Cardoso. E eu gostaria, quando eu botasse a foto, que permanecesse a foto ali, com relação à minha mãe. Quando aparecer a foto ali, eu já inicio a fala então. Para que vocês possam entender, essa foto de cima ali é eu, meus dois filhos e minha mãe. E a de baixo foi recente, minha sobrinha Vitória, minha filha, meu filho, eu e a minha mãe ali no meio. Minha mãe hoje completa 71 anos, 71 anos de vitória, de conquista, de luta e de batalha. E eu sei que a minha mãe está acompanhando agora a sessão, presidente Almir. E juntamente com a minha tia Bernardina e talvez mais alguns familiares. E para vocês conhecerem um pouquinho, minha mãe teve os 10 filhos, eu sou o mais velho. E assim, uma sequência de 10 filhos. E juntamente com o meu pai, que já partiu, mas tínhamos dificuldades enormes, quando ainda criança, nos anos 60, 68, que seja, quando eu nasci. E muitas vezes a minha mãe fazia para mim e para minha irmã mais velha, mingau de água de farinha, entendeu? Fazia mingau de água de farinha. Raramente nós ganhamos de uma pessoa ali, vizinho, uma caixa de leite. E assim fomos criados, com muitas dificuldades, com muitas lutas. Nós morávamos à extrema, depois de um curral de gado, de vaca. Não tinha forro, cortava trato, o trato vinha para dentro. O nosso colchão, não é, mãe? Tu estás ouvindo, estás lembrado? O senhor Meta ali, a família Meta, nos dava palha uma vez por ano. Nós desfiavamos aquela palha. E a mãe ali costurava, costurava, vereador Gugu, aquele saco de 60 quilos de ração que vinha, que era em sacas, né? E lavava aquilo ali e nós desfiávamos aquela palha. E aquilo ali era o nosso colchão. Em cima de tábuas, de caixões, né? Daqueles caixões grandes que tinha. Essa era, ou esse era o nosso colchão. Então, eu quero contar um pouquinho dessa história, porque é uma alegria para mim. Ter a minha mãe junto de mim ainda, ter os meus irmãos, somos dez irmãos. E foram muitas e muitas e muitas as dificuldades, senhoras e senhores. Entendeu? Minha mãe trabalhava em dois empregos. Vereadora alemã, minha mãe trabalhava lá na linha Circo. Lá em Gaspar. E na cozinha do Otaliba. E por muitas vezes, quantas e quantas vezes? Era doméstica nas casas dos vizinhos, ali na rua Doutor Fritzmiller, na rua Bahia, transversal da rua Bahia. Então, pode tirar a foto agora aí. Então, minha mãe foi realmente, e é, um exemplo a ser seguido. E eu sei do orgulho que ela tem, né? De ter os dez filhos que estão vencendo na vida, os dez filhos que estão se dedicando a servir também as suas famílias, os dez filhos que estão trabalhando, e que são exemplo, né? Para minha mãe, para a nossa família. Eu sei que muitos dos vereadores que aqui estão também passaram dificuldades, tiveram dificuldades, mas eu não poderia deixar passar esse momento. Que privilégio, mãe, poder falar de boca cheia, de coração aberto da tua pessoa, do teu carinho por cada filho, do teu amor. E não poderia deixar passar aqui as orações. Mulher que levanta às duas horas da manhã, três horas, não tem horário, que ela dobra os joelhos e clama pelos filhos. E Deus, sem dúvida, atende as nossas orações enquanto filhos. Imagina as orações de uma mãe. Então, eu sou grato, mãe, por você, por você ser essa guerreira, por você ser esse exemplo. E eu tenho certeza e convicção que eu, sendo o mais velho e tendo essa oportunidade de estar aqui, os teus filhos, os nove também teriam o mesmo orgulho, e tenho orgulho, mas não tenho oportunidade de transmitir esse recado para você. Então, fica aqui o meu carinho, a minha dedicação, você é um exemplo de mulher a ser seguida. E não diferente disso, os netos, que são também uma unidade, que são um exemplo, que são esforçados, que são dedicados, que é o orgulho também da minha mãe. Mãe, um beijo, um beijo meu, todos os teus filhos, dos teus netos, de todos que te rodeiam, todos que te conhecem, querem o teu bem. Feliz aniversário. Então, com relação à minha mãe, seria isso. Sr. Presidente, muito obrigado.